Então, bom dia, bom dia. Me pediram pra voltar com análise de... análise de trailers. O pessoal gosta, né? Eu percebi isso na época do Cyberpunk também, que eu não fazia análise de trailer, a galera achava maneiro. E foi até bom, porque pediram pra eu voltar com análise de trailer. Tem algumas pessoas que estão pedindo isso. Mas me sugeriram esse trailer que eu vou analisar agora e um outro. Esse aqui é o Binary Smoke. Me sugeriram esse e me sugeriram outro. Então, eu vou fazer aqui, tentar fazer análise desse Binary Smoke. Inclusive, esse jogo tá na minha lista de desejos já tem um tempinho, que eu achei ele bem interessante. Então, vamos lá? Eu não sei se esse jogo é exclusivo da Epic. Pra te falar a verdade, deixa eu até fazer uma pausa aqui. Mas... Eu acho que eu tenho ele adicionado na lista de desejos do Steam. Mas eu não tenho 100% de certeza. Eu sei que na Epic ele tá adicionado. É um jogo indie com elementos cyberpunk. Isso aqui foi uma das... No trailer, né? Uma das imagens que já me fizeram... Opa! Sabe quando você tá procurando jogos pra adicionar na lista de desejos? Ou você tá afim de jogar alguma coisa nova? Daí você faz aquela pesquisa básica, que pode ser no YouTube ou em qualquer outro lugar? Eu também tenho os lugares que eu faço minha pesquisa. Eu não sou muito bom em procurar coisas novas. Eu não sei exatamente onde procurar. Então, eu faço com a maioria e vou no YouTube. E tem alguns canais que fazem boas indicações. E aí, tava lá... Jogos indies interessantes pra você procurar. Ou pra você botar na sua lista de desejos. Coisas assim. E aí eu vi, no meio dessa lista, o tal do Binary Smoke. E isso aqui me pegou de cara. Por inúmeras razões. A escolha da luz vermelha na cidade. Isso passa uma certa impressão. Geralmente, quando eles usam essa luz vermelha numa cidade, eles querem passar uma... Uma sensação específica. Tem toda a questão das cores e do sentimento que elas despertam. Mas eu, particularmente, quando eu vejo essa cor, a primeira coisa que eu penso é num local que não é muito hospitaleiro. Eu penso em Marte. Eu penso em planetas que têm problema de violência. Principalmente problemas naturais. Planetas que são mais inóspitos. E quando você fala de um planeta que conseguiu ser colonizado, apesar das dificuldades e dos problemas naturais, devido a você encontrar, por exemplo, uma atmosfera que tem esta cor, que honestamente não é uma cor legal. Olha só. A gente está acostumado com o nosso azul. É a nossa atmosfera que absorve a cor branca da luz do sol, que contém, por exemplo, todas as cores. Ela se reflete na superfície e você vê inúmeras cores. E tem aquela transparência e o azul da atmosfera. E isso tudo é extremamente agradável para os nossos olhos. A gente já nasceu acostumado com isso. Imagina você chegar num local onde a atmosfera tem esse vermelho carregado o tempo inteiro. Muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso, mas isso é uma coisa que gera desconforto e vai te gerando desconforto e provavelmente vai trazendo uma possível ansiedade, uma depressão. Então, eu num local desse, possivelmente ficaria mais tempo dentro de apartamentos, dentro de casa e tal, onde eu, não sei, espalharia imagens da terra, da natureza como a gente conhece e tal. Mas essa não é só a primeira coisa que me chamou a atenção. Não é só uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção. Olha o tamanho dessa cidade. Olha essa densidade de poeira e poluição. Isso aqui indica um local onde o, entre aspas, progresso, as máquinas foram bastante desenvolvidas e você deve ter muito barulho, deve ter muita poluição visual, sonora. Você provavelmente deve ter um ar que não é de muita qualidade para a saúde. Você está vendo aqui uma boa camada de densidade e poluição. Agora, vamos partir do pressuposto que isso não seja poluição, que seja apenas névoa, que seja, sei lá, água condensada, vapor de água, ou talvez areia, ou a tempestade de poeira, não sei, que não seja necessariamente poluição. Ainda assim, a maioria das pessoas, porque quanto mais alto o apartamento, maior é a condição financeira, é o status daquele que reside nos andares mais altos, todo mundo sabe disso. Então a maioria esmagadora da população está sujeita ao peso dessa camada densa de poluição, de poeira, de areia, ou seja lá o que for. Outro ponto, muitos, muitos arranha-céis, ou arranha-céus, arranha-céus né, isso indica uma cidade futurista. Tóquio, por exemplo, é uma cidade futurista. Tóquio possivelmente seja a cidade mais cyberpunk do planeta Terra. Mas isso aqui, imediatamente te remete ao universo cyberpunk, mas mais do que isso. Está vendo este prédio aqui? Isto aqui é um prédio clássico, clássico em literatura cyberpunk. Eu não sei porque eles adoram esse rio de prédios, se eu não estou enganado, essa pirâmide aqui, seriam duas pirâmides coladas, a base uma com a outra, mas enfim, esse losango aqui rachado no meio, às vezes é um losango sem ter esse rachado no meio, às vezes é só um losango. Mas enfim, com esta base apontando para o hiperespaço aqui, nesse diagonal aqui, indo para o infinito, é muito típico de cyberpunk, eu acho que tem no... Como é que é o nome daquele filme? No Blade Runner original. E, se não bastasse tudo isso, olha esta pirâmide, arremetendo aos Illuminati, com o olho que tudo vê, o olho brilhante, um efeito de cruz, quase uma... a cruz que não só remete para a religião, mas também para valores que são religiosos, como, por exemplo, o fundamentalismo, um religioso, por exemplo, um religioso um pouco mais sábio, menos fanático, ele questiona bastante. Então, muitas vezes ele, inclusive, não tem uma religião fixa, às vezes ele até muda, mas a questão toda é que existe a diferença entre a religião e a espiritualidade, eu acho que as pessoas deveriam buscar ser espiritualizadas e não religiosas. Religião, eu não vou criticar a religião aqui agora, não vou entrar nessa discussão filosófica, mas, de uma maneira grosseira, a religião, ela te acorrenta ao chão, enquanto a espiritualidade, ela te incentiva a ir flutuando, e você ir subindo. Mas também tem a questão da maldição, a cruz era um símbolo maldito, a cruz tem essa conotação divina, tem essa conotação mais iluminada, mais abençoada, devido à história que Jesus foi crucificado, era um homem santo, era Deus encarnado e tal, então mudou-se o sentido, o significado da cruz, mas ela também tem, originalmente, o significado de maldito, de maldição. Mas vamos lá. Eu não vou nem avaliar aqui a trilha sonora, porque a trilha sonora, não, eu vou avaliar a trilha sonora, mas no final, no final eu vou deixar o trailer correr, e a gente fala um pouquinho da trilha sonora. Ah, detalhezinho para os veículos voadores, claro, né? Eu vou pedir licença para vocês, se vocês quiserem, eu posso fazer uma segunda análise desse trailer, e daí eu avalio a questão mais da história, e do que o narrador está falando. Eu vou me ater a não falar disso agora, beleza? Vou avaliar mais as imagens, e a trilha sonora no final. Interessantíssimo. Primeiro, porque você vê um parque, algumas árvores, coisa que aquela primeira imagem faz a gente achar que não existe mais, aí você tem aqui um rio ou uma lagoa, enfim, e Re-Education Center, Centro de Reeducação. Desculpa, Re-Education Island, Ilha da Reeducação. Re-Education em livros como 1984, em muitos universos cyberpunk, ou mesmo futuristas apocalípticos, como Mad Max, etc. Isso aqui nunca é um bom sinal. Isso daqui é, basicamente, re-educação em universos como esse. Trata-se de rompimento com valores, quebra de paradigmas, e não necessariamente essas coisas são boas. Na maioria das vezes elas são apresentadas no sentido de desvirtuar a sociedade para transformá-la em algo diferente. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, é bem simples. Quem aqui acredita que as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, no topo da pirâmide, tem interesse em trabalhar a sociedade para que a sociedade cresça? Quem aqui acredita que as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar têm interesse genuíno e sincero de que quem está na base acenda. Quais são os interesses, se você fosse parar para pensar, daqueles que estão no topo do comando em relação aos que estão na base? É, na verdade, manter quem está na base mais ignorante, mais cego, mais iludido, mais desunido, para que eles continuem na base sustentando o topo e alimentando o topo e fazendo com que essa concentração de poder, de grana, de conhecimento continue ali restrita ao topo ou, de repente, pessoas que realmente querem o bem da humanidade, querem ajudar a base a ascender. O que vocês acreditam quando vocês pensam na humanidade, nas pessoas, visto tudo que vocês viveram na vida de vocês, sejam poucos anos ou muitos anos? De repente você viveu 15 anos ainda, tem muita coisa que você precisa aprender, de repente você viveu 25, você viveu 35 anos, 45, 55 anos, o que você acha? O que vocês acham? É realmente pelo bem da sociedade? Eu vou deixar essa pergunta para cada um responder da maneira que acha melhor. Mas quando eu vejo centro de reeducação, ilha de reeducação, a palavra reeducação, em universos futuristas, cyberpunks, apocalípticos, sempre o estímulo que vem à minha cabeça não é, olha que coisa boa. E reparem na trilha sonora. Eu falei que eu não ia comentar a narração, mas eu vou ter que fazer um comentário agora, de repente eu comento a narração também, vai. Ela está falando sobre centros de manipulação das massas, a narradora está falando isso, centro de manipulação das massas, e de uma sociedade que foi corrompida, e que se deixou corromper, e das pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, no comando, na liderança, no topo da pirâmide, manipulando esta mesma massa. Bom, a própria narradora acabou corroborando com tudo que eu levantei aqui. Enfim, esta é a posição em que a direção deste jogo está querendo apresentar para a gente. Esta é a realidade do jogo, tá? Quando a gente fala da nossa realidade, aí eu deixo com vocês, cada um faz a avaliação que achar melhor. E daí você vê aqui o que parece ser um templo, e aí você tem novamente a cruz, e você tem o símbolo de alguém aqui, que está crucificado, provavelmente um santo para quem faz parte desta congregação, velas, me parece ser, pela disposição desta imagem, algo mais oriental, veja aqui que quem está aqui na frente está até usando um roube, né? Eu não sei como é que traduz roube, roube, seria, como é que é o nome daquela parada? Eu esqueci agora, usa-se muito quando você, quem faz aula de natação, quem faz sauna, coloca aquele negócio, me fugiu a palavra o nome daquilo, você sabe o que eu estou falando, roupão, roupão. Ah, profecia binária, binary prophecy, ela está falando sobre, bom, vamos lá. E daí ela fala sobre como o medo é uma arma para controle e desinformação. durante a eleição do George W. Bush, que, de passagem, é um republicano, e eu me identifico mais com republicanos do que com democratas, por inúmeras razões, mas durante a eleição de George W. Bush, o republicano George W. Bush, nos Estados Unidos, nos anos de 2000 e alguma coisinha, 2003, 2004, 2002, por aí, ele usou a ferramenta do medo para controlar as massas, para confundir e para ajudar na própria eleição dele. ele falava muito de guerra ou terror. E ele usava muito essa palavra, terror, 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 guerra ou terror, guerra ou terror, que foi quando aconteceu aquele fiasco da guerra lá do Iraque. Mas aqui você vê a personagem principal e ela chama atenção por duas coisas que eu acho maravilhosas nela. Primeiro que essa roupa ou essa pele é fluorescente aqui, neon, e o gorrinho dela, bordô, vinho misturado com rosa, não sei, enquanto aqui o resto das pessoas, você vê alguns óculos de alta tecnologia, um cinto aqui iluminado, um capacete, pessoas normais mesmo aqui. Isso daqui é uma galera que tem aqui uma barricada, vocês podem ver, e a polícia daqui está controlando a massa. E aqui tem três pessoas que estão de joelhos, mãos na cabeça. Você vê barricadas impedindo a galera de lá entrar aqui, barricadas aqui impedindo essa galera de entrar lá. Não dá para saber o que está acontecendo, mas você vê que a força policial, além de ser muito bem equipada, ela é extremamente opressora. Por opressora, eu não digo que é uma força policial que oprime a população necessariamente, mas ela consegue ser opressora a algum movimento. Bom, partindo do pressuposto que a polícia é controlada pelo governo aqui, em Cyberpunk 2037, a polícia não é controlada pelo Estado, é particular. Partindo do pressuposto que essa polícia seja estatal, ela oprime qualquer força que seja antagonista ao governo, o que o governo considere perigosa. E daí a narradora diz que devido à situação de corrupção, de medo, de desinformação, que a população se sente completamente perdida e precisa de uma esperança e tal, enfim, nós criamos você. Bom, nós quem? A profecia binária, as pessoas que estão ligadas à religião ou filosofia, ao culto da profecia binária, cientistas? Quem? Rebeldes? Não sei. Criamos você. Seja lá quem for esta criança, ou esta adulta, ou esta jovem, homem, mulher, sem sexo assexuado, sem órgão genital, não sei, é um robô, é um androide, é um ser humano, o que é. Mas usa essa roupinha, esse gorro, e tem essa pele toda florescente aqui, neon. E novamente, você vê poluição, arranha-céus, noite, né? Olha, o universo, a ambientação desse jogo, pra mim, já me ganhou de cara. Sim, as primeiras cenas. Novamente o prédio que eu falei, a narradora completa a frase dizendo, criamos você para nos libertar, e aqui mais uma pirâmide, muitas pirâmides, a pirâmide geralmente, ela já tem uma conotação ligada a conspirações, lembrando mais uma vez, que não necessariamente uma teoria conspiratória é algo absurdo, fantasioso, jocoso, né? Uma besteira. Existem muitas teorias conspiratórias que fazem sentido, e só são consideradas teorias conspiratórias por não haver provas ainda, ou mais dados, mas muitas vezes as teorias conspiratórias são, na verdade, a denúncia daquilo que acontece no oculto. Mas, mais uma vez aqui, um prédio que lembra uma pirâmide e tal, e a poluição toda, a noite, a fumaça. E aí, nós temos a nossa protagonista andando entre as pessoas, é uma coisa que eu acho maneiríssima nela, que ela tem essa, essa aura luminosa, provavelmente devido a pele dela, ela vai andando assim, esse foco de luz vai acompanhando. Aliás, a iluminação desse jogo já está deixando bem claro, que vai ser um jogo muito maneiro, nesse quesito. Não sei se vai ter Ray Tracing, mas mesmo que não tenha, dá pra você ver que vai ser maneiro, pra quem não tem placa Ray Tracing, ou tem um console que não tem, não sei se esse jogo vai sair pra console, ou só pra PC, mas se sair pra console, dá pra ver que vai ser um jogo bonito, nesse sentido. Olha que da hora isso aqui, uma boate, a galera tá aqui curtindo, e olha quem tá andando aqui, no meio da multidão, e passando desapercebido. Noir, pra quem não sabe, é um estilo, um gênero artístico, um gênero de composição cinematográfica, que tem a ver com, tem a ver com uma forma, de, uma forma visual, que arremete aos anos 30, 20, os anos 40, são aqueles filmes, histórias preto e branco, em que você tem aquela narração típica do detetive, e tem aquela mobília antiga e tal, isso é o noir. E daí ela passando aqui, nessa rua, bom, você vê dragão, imediatamente, e esses tipos de balão, lanternas orientais, imediatamente você já pensa em China, Japão, né, dragão, aliás, é presente na cultura e na religião, tanto chinesa, quanto japonesa, não sei se existem outras. E aqui, o, o jogo já começa a se apresentar, o que que vai ser a gameplay, vai ser uma plataforma, side-scrolling, provavelmente não vai ser só isso, mas, vai ter muito, esse foco, de você, tipo, limbo, aquele jogo limbo, aquele jogo, acho que é, inside, como é que é, vocês sabem, o jogo do mesmo criador do limbo lá, acho que é inside, vai ter muito isso, você, você se esconder nas sombras, passar correndo, desenvolver, é, desvendar puzzles, olha lá, o que que eu falei, aqui ela, você já vê um dos poderes dela, como é que você resolve os puzzles, né, que você tem uma, uma parte que não dá pra, atravessar, e ela já pega e atravessa com o poder dela, quem é ela ou ele, eu, eu tô achando que é uma menina, não sei porquê, mas eu bati o olho e achei que era menina, um personagem feminino, um robô, um androide feminino, enfim, mas é muito interessante, tanto os locais, como ela tá passando, isso daqui me lembra um esgoto, um local de, dejeto, né, de despesa de dejetos, você tem aqui, essas manilhas grandes e tal, talvez seja, talvez não seja esgoto, seja algo químico, isso aqui, quando, isso aqui, me lembrou, um jogo maravilhoso, da década de 90, que foi, super original, foi, definidor de gênero, na época, gráfica, eu não sei definir, qual é o gênero do game, se é uma aventura gráfica, ou se é uma, ou o que, ou o que que é uma aventura, uma plataforma, é um jogo interessantíssimo, chamado Out of This World, e um outro chamado Flashback, que vem um pouquinho depois, jogos excelentes, eles tem no Steam, não tenho certeza se tem na Epic, se eu não tô enganado, tem pra consoles, então eu recomendo, tanto Flashback, como Out of This World, algumas pessoas, chamam Out of This World, de Another World, já falei muito, desses games aqui no canal, principalmente na época, do Cyberpunk, eu falei bastante deles, e tinha, esse elemento aqui, de uma plataforma, no chão, outra plataforma suspensa, e o personagem entra, e dá uma flutuada, muito, veio desses jogos, provavelmente ali, ela tá carregando os poderes, ou tá ganhando poderes, enfim, e aqui ela já tá sem o capuz, e já tá sem a roupinha, ela tá só com a pele dela, nenhum, e os policiais estão aqui, encurralando ela no topo, do que parece ser um prédio, e você já vê aqui, que realmente é isso aí, você vai ser caçado pela polícia, e aqui os caras, inclusive, se lascaram com um raio aqui, que não dá pra você saber, se foi ela que ativou, se eu tivesse que chutar, foi ela que ativou, o raio aqui, e pra ferrar com os policiais, me parece ser, aliás, eu tenho quase certeza absoluta, que isso daqui, ou é um instituto, para pessoas doentes, mentais, que estão sendo tratadas, ou são celas, numa cadeia, se eu tivesse que chutar, chutaria celas, tem aqui, C29 e C30, C de céu, de cela, eu adoro isso, carros voadores, isso daqui, já me lembrou um pouquinho, me veio na cabeça também, príncipe da peça, não sei porquê, e aqui você vê, ela sendo atingida, em uma outra parte dela, saindo, deve ser, um tipo de poder, que ela tem, em que ela larga a carcaça, para trás, e uma certa essência, mais frágil, deixa essa carcaça, para poder tentar escapar, dos adversários, se ela estiver encurralada e tal, ah, outra coisinha, reparem na destruição, do cenário, olha a destruição, do cenário, típica realidade cyberpunk, corpos mortos, lixo, pichação, sujeira, maus cuidados, muito boa, essa cena aqui, do espelho, uma composição, de fotografia, maravilhosa, mais poderes, ela criando aqui, uma barreira, de um escudo, de energia, e olha, olha, os efeitos de luz, desse jogo, estão muito legais, e aqui, os policiais, vindo com tudo, alguns, fogo direto, combate, embate, franco, outros com escudos, para poder proteger, os seus companheiros, e se proteger também, provavelmente, ela deve conseguir, atirar projéteis, ou refletir, você vê ali, que ela reflete, os tiros, ah, que interessante isso, reparem, eles vão atirar, contra o escudo, ela vai usar a energia, dos tiros, e vai rebater, os projéteis, e vai, enfim, repara, muito maneiro, isso daqui, parece ser o core, o centro, de alguma máquina, de, talvez, fissura nuclear, fusão de energia, enfim, não sei, ah, reparem, por favor, isso aqui, não parece, um feto, rapaz, aquilo é um feto, olha aqui, a cabeça, o corpinho, os bracinhos, as perninhas, provavelmente, é a criação dela, ou de outro ser, como ela, aqui, novamente, a gente vê, que o poder dela, é fazer o escudo, para rebater, os projéteis, olha as luzes, muito legal, mais destruição, a gente repara, que ainda existe, sistema de esgoto, tem a manilha aqui, pessoas, perdidas, no meio da rua, correndo, fugindo, ela tomou tiro, sai a essência dela, mais frágil, do corpo, não sei, como ela consegue, recuperar, um corpo novo, não sei, se esse corpo aqui, vai morrer, ou se isso daqui, é, se depois ela, foge, essa essência frágil, foge, e traz o corpo de volta, vamos descobrir isso, nossa, essa cena aqui, é caos, purinho, eu prefiro jogos, onde o foco maior, é a estratégia, é, você podendo pensar, no que fazer, eu gosto mais disso, isso tem um apelo maior, ao meu prazer, sei lá, como é que eu chamo, o meu prazer, de jogador, do que, trocar tiro, apertar, fazer combinações, de botão rápidas, né, ser habilidoso, manualmente falando, com controle ou teclado, na mão, porém, esse tipo de caos, nesse tipo de jogo, que me parece ser, um jogo, onde pessoas, com menos habilidade, de apertar botões, vão poder jogar, numa boa, então, esse tipo de caos, nesse tipo de jogo, que é, entre aspas, me parece ser, mais casual, eu gosto, me atrai bastante. Olha essa cena, que fantástica, quantidade, de força policial, e a gente sabe, que é por causa, dela, né, eu vou ficar falando, que é ela. A direção, desse jogo, tá incrível, a direção de câmera, pra apresentar, as cenas, tá muito cinematográfica, muito cinematográfica, isso não é comum, não é comum, e isso aí, é pra te ajudar, quando um diretor, ele escolhe um ângulo específico, se ele vai deixar a câmera parada, se ele vai fazer um pan, né, que é aquela leitura lateral, onde vai mostrando, e revelando, o que que tá do lado, ou se ele vai subir, como um elevador, fazer um pan, pra cima, tudo isso, ele escolhe, não porque é maneiro, alguns diretores escolhem, porque é mais maneiro, geralmente, não são diretores, artisticamente, fodas, são diretores, tecnicamente fodas, essa crítica, quem sofre muito, é o Zack Snyder, ele é foda, na parte técnica, mas ele não é tão bom, na parte artística, mas enfim, quando um diretor, artisticamente falando, sabe o que tá fazendo, ele quer te passar, um sentimento específico, nesse caso, nessa cena, na forma como ele apresentou, essa cena, ele quer te passar, a seguinte sensação, a polícia tem medo, daquilo que eles estão enfrentando, mais do que isso, a polícia, a força de polícia, está enfrentando algo, perigosíssimo, ou com potencial perigoso, a direção da imagem, está te dizendo, que o que eles vão revelar, pra vocês, o que eles estão, pra revelar, aqui, nessa parte, da pintura, aqui ó, da cena, que está fora de foco, é poderosíssimo, o que é que vão revelar? Lógico, ela, mas mais do que isso, estavam prestes, a revelar, algo forte, neste caso, uma morte, a morte de um personagem, que me parece ser, importante, pra personagem principal. Essa cena, toda, é muito maneira, é muito bem feita, e aqui, a gente tem detalhes maiores, da roupa, ou corpo, deste serzinho, e olha que bem feito, que é isso aqui. Aqui, você tem, vários sentimentos, sendo apresentados, tem o medo da polícia, ou, apreensão, ou, respeito, tem, a questão, da, imposição, partindo novamente, do pressuposto, que a força de polícia, responda ao estado, a imposição, da resistência estatal, você tem a figura, central, do perigo, que não necessariamente, a figura central do perigo, é antagônica, pode ser, uma heroína, não necessariamente, uma vilã, não necessariamente, a vilania, que está representada aqui, pode ser o heroísmo, você tem o drama, da morte, da perda, da tristeza, da fragilidade, do ponto fraco, sim, esta criaturinha, tem um ponto fraco, está aqui, ela está de joelhos, ela está com a cabeça baixa, a famosa, imposição, encuvada, daquele, que sucumbe, ao peso, de uma dor, de um sentimento, de um evento, está tudo, muito incrível, a fumaça, o fogo, indicando o caos, a rua, destruída, a sujeira, dos papéis, do cenário apocalíptico, cyberpunk, futurista, é muita coisa, sendo apresentada, isso porque, eu não estou, nem falando, da trilha sonora, que é incrível, que me lembra, Vangelis, o compositor, de Blade Runner, Blade Runner, original, porque, o, Blade Runner, 2049, ou 44, não me lembro mais, 2040, esqueci o nome do filme, acho que é 2049, ou 2047, sei lá, ele, que também tem uma trilha sonora foda, mas é Hans Zimmer, e Hans Zimmer, que é um puta de um compositor, tem um estilo, totalmente diferente, do Vangelis, Vangelis, fez Blade Runner, fez, como é que é o nome daquele filme, com o Robert De Niro, meu Deus do céu, é um filme, também futurista, que o Robert De Niro, faz parte de uma missão, e ele, acho que é Brasil, o filme, talvez, ou seja, América, 1950, eu não me lembro agora, mas, enfim, o Vangelis, fazia, composições, incríveis, e as composições do Vangelis, eram, tão autorais, ele, é um compositor, tão específico, na maneira que ele, compõe as trilhas, que quando você ouve, uma trilha sonora, do Vangelis, você sabe, que é do Vangelis, e ele inspirou, inúmeros, inúmeras obras, inúmeros filmes, cyberpunks, futuristas, então, essas notas, que são mais, como é que eu vou dizer, sintetizadas, aquelas notas de sintetizadores, de órgãos eletrônicos, é totalmente cyberpunk, década de 80, 70, e, acho que na década de 90, já estava mudando isso aí. um jogo que trabalha, maravilhosamente, diga-se de passagem, a trilha sonora, é, nesse, ficção científica, nos 60, nos 70, é o Minecraft, The Telltale, acho que o, a segunda ou terceira, acho que a terceira temporada. Incrível, incrível, incrível. E aí, um close. Quando você pega o close, especificamente, dessa expressão corpórea, curvada, e você vê só um pedaço do rosto, sem mostrar os olhos, isso aqui é muito autoral. Eu não me lembro quem foi o primeiro artista, o primeiro diretor, ou o primeiro fotógrafo, que teve essa visão, que foi visionário, nesse tipo de composição, ou de repente foi algum pintor, muito antes da invenção da câmera fotográfica, da câmera de filmagem, mas enfim, isso aqui, onde o cabelo cobre parte do rosto, e que você não consegue ver, no caso, devido ao fato desse serzinho, que eu vou supor que seja um androide, eles sequer mostram lábios, narina, mas você vê pelo contorno aqui. Não há expressão, mas você entende. É tão bem composto, é tão bem dirigido, que você entende exatamente o que ela está pensando, mesmo sem expressões faciais. Isso aqui, é a qualidade que poucos diretores têm, poucos diretores possuem. A qualidade de passar uma mensagem, sem mostrar quase nada. E veja que incrível, não basta toda essa cena, da força policial, toda concentrada, você ainda tem o reforço, de um tanque, um tanque, uma nave, um tanque voador, uma nave, e os carros de polícia aqui atrás, todos amontoados. Cara, essa cena é muito sensacional. E aí, ele escolhe mostrar uma visão, de cima, você vê o corpo de um policial caído, ou seja, houve perda para ambos os lados, e ela começa a se levantar. Olha que foda. começa a se levantar, raios vão aparecendo no corpo dela, ou no traje dela, e aí, ela revela a face, pela primeira vez. Ela dá a famosa olhada, de baixo para cima, que é o momento que você diz, fudeu. a única afeição humana, a primeira afeição humana, ou a primeira afeição humana, um pouco mais definida, os olhos. A parte mais carregada de sentimento, no corpo humano, os olhos. Costumam dizer, que são as janelas para a alma, porque um olhar fala, muitas vezes, mais do que qualquer palavra dita. Muitas vezes, o olhar diz, tudo o que você precisa saber, sobre o que está acontecendo, sem falar um ar. Já falei sobre isso no canal, algumas vezes, e vou repetir. A forma de comunicação, mais limitada, conhecida pelo homem, pelo ser humano, é a palavra. Muitas vezes, as pessoas dizem coisas, que elas não querem dizer, seja porque elas querem tapear, porque elas querem corromper, porque elas querem enganar, ou porque elas estão confusas, ou porque elas mesmas, não conseguem compreender, o que elas estão sentindo. Às vezes, falam coisas misturadas, por falta de capacidade, de se expressar bem, por falta de capacidade cognitiva, interpretação de texto, ou seja o que for. As palavras são limitadas. Que frase você usaria, para dizer, por exemplo, para exprimir, por exemplo, para alguém, quanto você ama essa pessoa. Por mais que você use, o seu dom de retórica, você jamais vai conseguir passar, com palavras, aquilo que você sente, para alguém. Que é tão gigante, que às vezes, não consegue nem caber no seu peito. E quando é uma tristeza, como é que você passa isso, para alguém, através de palavras, para que as pessoas, compreendam a sua dor, compreendam a sua tristeza, o seu momento de dificuldade, e se importem com você. É a palavra, o discurso, ela é extremamente limitada. Mas isso aqui não. Você olha para ela, você entendeu a mensagem. espero que este jogo seja tudo o que está prometendo. E só mais um detalhezinho, que eu queria fazer um comentário aqui rápido. Isso aqui é fantástico. Eu amo isso aqui. Você tem a tela preta, você não está vendo absolutamente nada. O Binary Smoke está escrito aqui, porém você só vai ver, quando o foco de luz, começa a passar por trás, e você tem esse efeito aqui. Isso aqui é muito década de 80. Isso é muito maneiro. Isso combina demais com Cyberpunk. Enfim, fica de dica para vocês. Pelo visto, é para esse ano, 2021 Epic Games. É para esse ano. Deve ser um exclusivo da Epic, mas eu não, repito, não tenho certeza. Fica de dica para vocês esse indie, Binary Smoke. E agora eu vou convidar vocês a verem o trailer inteiro. Trailer pequenininho, rapidinho comigo aqui. Vamos deixar rolando e vamos ouvir a narradora. Houve um tempo antes da promessa falsa da singularidade digital. Antes de nós fomos corrupados por aqueles com a poder de poder de completamente e de plenitude de manipular O tempo é agora, 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 alguns de nós viram outra maneira. Nós chamamos de Prophecy Binary. A way de escapar a mundo onde o medo é a weapon aimed at the misunderstood. Mas agora mesmo nós estamos com medo. Então, nós criamos você. Para nos libertar. Para nos libertar. A CIDADE NO BRASIL Bom demais, né pessoal? Bom demais. Essa foi a análise de trailer de hoje. Espero que vocês tenham gostado do trailer. Se vocês se interessaram pelo jogo, adicionem ele na lista de desejos e fiquem acompanhando porque, pelo visto, é esse ano que ele sai. O lançamento dele é em algum momento a princípio este ano de 2021. Beleza? Tomara que seja um bom jogo. Tomara. Valeu pessoal, um abração, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.